É disso que se trata, com Carlos Andreasa. 5 horas e 23 minutos, Carlos Andreasa que está aí ao longo do dia, né, ajudando a gente a digerir as notícias relacionadas a essa operação Tris e Nidem aí, autorizada pelo STJ. Vai trazer também informação para a gente agora sobre como fica a vida do governador Wilson Witzel, agora afastado do cargo, né, Andreasa? Complicou um pouco mais a situação hoje, né, para não falar bastante. Boa tarde. Complicou muito, né, Isabel? Boa tarde. Aliás, eu queria parabenizar, Isabel, você, de todos os que eu ouvi, e veja que a Ágata Barella ficou muito bem, você é realmente brilhante no seu latim, hein? Ah, é? O nome da operação... Falou normalmente, naturalmente, né? Rapaz, falou em português, né? Então, eu praticamente acoplei o meu vocabulário para poder falar com essa naturalidade, Andreasa, foi um estudo de campo. Você, Isabel Ranjal, merece todas as honras, todas as homenagens, num dia muito difícil para o governador Wilson Witzel, né? Obviamente, eu falava com o Lacerda agora há pouco, não apenas o afastamento do governo, mas também a decisão agora, de a pouco, do ministro Alexandre de Moraes, revogando as decisões anteriores e restabelecendo desde onde havia parado o rito do processo de impeachment contra o Wilson Witzel, né? É claro que a situação dele se agrava objetivamente porque, enquanto governador, ele estava, nós falamos sobre isso aqui diariamente, estava completamente voltado para criar condições para atrapalhar o processo de impeachment e, quem sabe, eventualmente mesmo, conseguir revertê-lo. E desde a condição de governador, com a caneta pesada na mão, ainda que com o Estado endividado, com a caneta pesada na mão, com o volume de cargos que tem, estava, como nós sabemos, e documentando, documentamos, abrindo o governo, oferecendo cargos, oferecendo as estruturas do governo do Estado em troca de apoio na LERJ para reverter esse processo. Porque a coisa estava andando muito lentamente, né? A posição do governador lhe dava poder. Ao não ser mais governador, quer dizer, governador é, mas governador afastado, sem estar sentado, sem ter a caneta na mão, sentando lá, agora, por avante, Cláudio Castro, a tendência, politicamente falando, é que o processo de impeachment, ademais, agora, com o rito, conforme determinado inicialmente, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, a tendência é que isso se acelere. André, eu estava pensando aqui nessa questão do rito do processo de impeachment, governador afastado aí 180 dias, tem mais três sessões da defesa, depois nós temos mais cinco sessões da comissão, e aí, há uma expectativa de pelo menos três semanas nesse trâmite, esse afastamento de 180 dias imposto pela Justiça. Se virar o mês de janeiro, a gente não, e o governador for afastado, e mais pra frente, se for o caso, o Cláudio Castro também, que é investigado, teremos uma eleição indireta na Assembleia Legislativa, que já vai ter virado os dois anos, então, podemos ter empurrando isso até o fim do ano. O que diz a Constituição Federal a respeito dos governadores é que, no hipotético caso, nós estamos, a rigor, distantes disso, né, nós temos o governador, esse sim, denunciado, contra quem, de resto, no processo político, na Assembleia, corre um processo de impeachment, no caso hipotético do governador cassado, esse é um destino mais próximo, e também, esse mais distante, uma vez que não há denúncia contra si, não há processos avançados contra si, no caso hipotético de que também Cláudio Castro visse assumindo o governador em exercício, mas, objeto de busca e apreensão hoje também, mas não denunciado, caso avançasse a investigação contra Cláudio Castro, e isso resultando num processo de impeachment contra ele, nesse caso, assumiria o presidente da LERJ, ou, em caso do presidente da LERJ, contra quem também há busca e apreensão, estando esse impossibilitado, assumiria o presidente do Tribunal de Justiça, mas qualquer um dos dois, obrigado a convocar eleição, neste cenário hipotético, da vacância do governador e do vice, convocar eleições em 90 dias para governador. Se for, se isso acontecer e não vai, né, daqui até o final do ano, porque completaria metade do mandato, nós teríamos eleição direta, né, nós iríamos às urnas votar para governador e vice, mas, tempo para isso não há, de modo que, caso, hipoteticamente, prosperasse a cassação de ambos, nós teríamos, a partir de 2021, dois anos até o fim do mandato, é o que diz a Constituição, nós teríamos eleição indireta, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro escolheria entre si quem seria o governador do Rio de Janeiro, Lacerda, porque, como você sabe, no Rio, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Rio de Janeiro não é para amadores, André Aza. Não é. Agora, temos aí o esquema muito bem defendido nas peças do Ministério Público, a configuração dos grupos de poder disputando influência para os esquemas corruptivos, temos, não dá para o governador tirar o corpo fora disso, não é só o Edmar, o Edmar foi escolhido, o Edmar Santos foi escolhido pelo governador. De repente, ouvindo o Witzel falar, parece que o Edmar foi obrigado, ele era compulsório, estava ali, sabe, imóvel da Secretaria de Saúde, não posso tirar, é um cargo vitalício, não, foi escolhido pelo Wilson Witzel. Mas não é só o Edmar Santos, não é só o Gabriel Nézis, tem também o Lucas Tristão, um personagem muito importante nessa história, segundo o Ministério Público, um operador desse esquema, operador junto ao Mário Peixoto, o Lucas Tristão, vamos lembrar, ex-sócio de Witzel, o Lucas Tristão seria o operador muito ligado ao Mário Peixoto, que vejam como são as coisas, uma herança da gestão do Sérgio Cabral, não é à toa que a operação se chama Crise Midden, porque faz referência à continuidade dele, tive esquemas muito parecidos, o esquema que havia no Sérgio Cabral, no governo Pezão e no governo Wilson Witzel, estrutura muito parecida, o uso do escritório de advocacia da esposa, segundo o Ministério Público, para receber, para disfarçar, para lavar dividendos, que seria, na verdade, propina destinada ao governador Mário Peixoto, que era muito influente também nos governos do Sérgio Cabral e Pezão, é um esterionato eleitoral, o governador Witzel vendeu uma moralidade, uma renovação que, na prática, não fez, manteve as mesmas estruturas. Então, há muita carne, operação favorito, operação placebo, agora, esses novos atos, a situação é muito delicada do governador, o que não quer dizer, com tudo que há para concluir, com tudo que a gente sabe, com toda a robustez do que há contra o Witzel, a gente não pode deixar de registrar que a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, para afastar um governador, é uma medida extrema, que eu digo e repito, eu considero ilegal, o governador Wilson Witzel, que eu acho que é responsável por esse sistema de corrupção, é minha opção, à luz do que eu sei, mas eu não sou ministro de Corte Superior, eu não tenho peso de uma caneta como essa, o governador Wilson Witzel não foi nem sequer ouvido nesse processo, não depois, e foi afastado de um mandato, uma medida muito extrema, afastar do mandato um governador eleito, afastado por uma canetada, um ato monocrático de um ministro, de um magistrado, sem a manifestação do colegiado, eu acho que é algo que degrada, a corrupção degrada a república, mas decisões como essa também degradam o espírito do Estado democrático de direitos, não posso deixar de fazer esse registro aqui, Lacerda, Isabel e pessoal. Carlos Andreasa, hoje trabalhou só um pouquinho, tem podcast nessa sexta-feira também, com o Ivan Brandão, você pode acompanhar nas pessoas. Daqui a pouquinho no ar. Daqui a pouquinho no ar, podcast do Carlos Andreasa, tem método com o Ivan Brandão. Até segunda-feira, Andreasa, se em um segundo nada mudar, viu? Espero que sim, Lacerda, mas se você precisar de mim, Isabel e Rangel, precisando de mim, me chama, tá bom? Porque eu tô aqui. Andreasa, ontem a gente nem comentou, né? Toda quinta-feira agora, na tela da Band, o Band Eleições, ontem você estreou na tela da Band, rapaz. Você assistiu, Lacerda? Não assisti, porque eu já sabia que teria que acordar de madrugada, então meia-noite o programa, mas no canal no YouTube, eu vou acompanhar no canal da Band Rio, no YouTube do Band Eleições. Ontem foi o primeiro programa, tratando da eleição a prefeito, especulando sobre, tratando, projetando as necessidades da cidade, os cenários possíveis eleitorais. Gravamos já um segundo, que irá lá na semana que vem, sobre a eleição legislativa. Acho que eu me saí bem, não tô muito acostumado à TV, não é muito a minha praia, ainda mais comandar um programa de televisão, mas dito isso, considerando a falta de experiência, acho que me saí relativamente bem, salvo pela categoria dos convidados. Convido todo mundo a assistir toda quinta, meia-noite, Band Eleições, Rio de Janeiro. Obrigado pela moral, hein? Tá vendo, Andréasa? No nosso canal no YouTube, TV Band Rio, você acompanha lá. O Lacerda tá de olho em você, Andréasa. É, é meu amigo, né? Tem seus problemas, tem seus problemas, botafoguense, tem seus problemas, mas é uma boa figura, é uma grande figura. Não, aí eu vou ter que discordar de você, que ele é uma das qualidades de Marcos Lacerda. É, eu vou ter que dizer, é uma das poucas qualidades de Marcos Lacerda. Tá bom, Andréasa. Bom fim de semana, Andréasa. Um beijo. São 5 horas e 32 minutos agora. São 5 horas e 32 minutos agora.